Na Câmara dos Deputados, o que se vê é cada vez mais discurso performático. Discurso feito pra viralizar em rede social, pra render corte, esse tipo de coisa, né, cara? Aí, até o presidente da casa, o Arthur Lira, começa a ser tragado pra dentro desse tipo de polêmica, né, cara? Ele que é chato, não é um cara, assim, de videozinho viral, sacou? Não é, um cara sem graça, né? Deu de se estranhar aí com o Sostenes Cavalcante. Bora ver. E o senhor viu que na sua fala ninguém lhe esculhambou, do lado de cá. Tá difícil, né? Câmara dos Deputados. Tem um dia que um põe peruca, né? Daí o outro já faz uma dancinha, daí no terceiro dia já quebram o microfone, porque estavam gesticulando demais e tal, pá, quebrou o microfone, né? Essas coisas estão acontecendo com mais frequência. Teve essa aí do Sostenes Cavalcante com o Arthur Lira? Vamos entender isso aqui. O PL da fake news não foi pautado hoje? Porque aqui nesta Câmara tem uma bancada de deputados conservadores de direita que não vão aceitar censura neste país. Sobre ser censura, a gente pode aprofundar essa discussão, e tem aprofundado essa discussão aqui no Meteoro, né? Porque parece que o debate está interditado por essa palavra. É censura ou não é censura? E aí, para baixo dessa camada, que é superficial, tem várias questões, que é divulga ou não divulga o algoritmo que faz a plataforma funcionar, né? Como é que essas plataformas se corresponsabilizam pelo conteúdo? Quando expulsar alguém de um Twitter, de um Facebook, como é que justifica para esse usuário? É importante para proteger o usuário, né? Não é para cobrar o usuário, é para cobrar a Big Tech. Então, essa é uma questão que merece ser corrigida na fala do Sostenes. Agora, quando ele diz que não foi votado porque lá tem uma oposição assim assado, aí ele tem razão. O projeto foi retirado a princípio porque não havia votos o suficiente. Vamos ouvir aqui essa treta e na sequência o Anderson. Nós vamos continuar! Nós vamos continuar a luta! E não é STF! Escutem bem! Não é o STF! Liberdade, liberdade é entoado pela bancada evangélica, tá? Ah, desculpa, eu achei que era um samba. Aqui nós temos mandato e nós vamos nos fazer respeitar. Queremos, há problemas comerciais entre as Big Techs e empresas? Estamos dispostos a dialogar para resolver. Mas não nos venham querer enganar com história de fake news. e se impor, enquanto aqui estamos votando, ministro do STF vai do outro lado para querer intimidar deputado, isto aqui não vai funcionar. Isto aqui é democracia. Isto aqui é parlamento. Agora vamos para o Arthur Nia. Deputado Sostens. Deputado Sostens. Deputado Sostens, com a mesma atenção, eu queria que o senhor visse uma esclareção, esclarecer uma pequena parte da sua fala. Não é fácil para mim, olhando para os 464 eleitores daqui de cima, tomar posições que só lhe agradem, ou só agradem o outro lado. É muito difícil estar aqui no plenário e o senhor viu que na sua fala ninguém lhe esculhambou do lado de cá. Mas o senhor estava ali aplaudindo quem vaiava um companheiro que usava o tempo de liderança para expressar o que ele pensa. Eu só estou... Eu lhe ouvi, agora o senhor vai querer fazer um... É, estavam fazendo o videozinho lá. O Arthur Lira viu. Estavam fazendo o videozinho. Isso aí virou uma fábrica de videozinho. Não vai aí. Agora o senhor me desculpe. Agora o senhor me desculpe. Não. O senhor fez porque eu vim de aqui. Deputado Sochas. Aplaudiu. Aplaudiu quem vai over. Deputado Sochas. Se o senhor me permite, então a gente encerra a discussão. Não tem problema, eu lhe respondo no privado. Eu estou sendo. Porque eu vi o senhor fazer daqui. O senhor, como membro da mesa, tem que entender que eu permiti que o senhor falasse, para o senhor falar o que eu sabia que o senhor ia dizer, porque vieram me avisar, pela liberalidade do tratamento que eu tenho de amizade com a vossa excelência. Porque como membro da mesa, o senhor não podia usar o tempo do PL. O deputado requisitou ali o tempo de liderança por uma questão de ordem. Eu disse, não precisa. Ele vai falar. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte. E vocês não podem me aplaudir quando eu cumpro o regimento e pauto a CPI do MST. Vocês não podem me aplaudir quando eu cumpro o regimento e disse que pautaria o marco temporal se o Supremo pautasse lá o marco temporal no Supremo. Exatamente. Esse é um homem que respeita o regimento. Meu amigo Anderson, inclusive, se não der para fazer certas práticas por fora do regimento, ele coloca dentro do regimento e ele legaliza tudo. Tipo orçamento secreto. E sem dizer que não. Ele segue sempre o regulamento. até porque ele é o cara que contribuiu para a gente ainda ter a figura do Bolsonaro, que teve vários pedidos para que ele fosse investigado. E ele seguiu o regimento da casa e estão todos muito bem arquivados também. Então, é uma pessoa que lida muito bem com requerimentos. E a casa, na verdade, está virando uma casa mais atrativa do que aquele tal do BBB da Globo. porque todo dia que tem uma sessão, não consegue-se ter uma sessão sem ter um show, um espetáculo de alguém dentro dessa casa. E fica essa coisa da quinta série de aplaudo aquilo que me convém e critico aquilo que eu não gosto ou eu não quero defender. Então, minimamente, é uma pena que a gente vive esse momento que é tão delicado que a gente poderia estar avançando. Mas, não, a gente tem que primeiro cuidar da educação dos parlamentares e do regimento da casa para depois falar do que interessa, que é fazer política pública. É isso que a gente tem hoje, Alvo. A gente está nesse lugar. Acrescentarei a este corte antes de encerrar o seguinte comentário. Programa flopado, sem audiência e mentiroso. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, viu? A gente está criando um clube para as pessoas que veem o vídeo do Meteor até o final. Só que é o seguinte, você não pode contar para ninguém que esse clube existe. Aí ele fica sendo exclusivo para quem viu o vídeo desse canal até o fim. Essa é a proposta. Então, conto com você. E aí, você agora escaneia isso aí e entra no grupo, mas só se você quiser. Eu quero um grupo bem difícil de entrar. Aliás, vou começar a mexer o que é QR Code na tela aqui, para você não conseguir escanear. Isso. Tem que lutar para entrar nesse grupo. Entra lá. Se você mandar um áudio, de repente, seu áudio vira conteúdo aqui, viu? Fique sabendo disso já. Obrigado, gente. Valeu mesmo. e aí, vai? E aí, vai?